De volta ao programa Mulher.com ao vivo aqui pela TV Século XXI. Nós estamos recebendo hoje dois convidados, o Ernest François Keller. Ele tem 49 anos, teve um problema muito sério alguns meses atrás de dor crônica e aí procurou pessoas especializadas em dor e aí uma equipe multidisciplinar para conseguir diminuir aí o seu sofrimento. Nós também estamos recebendo hoje o Dr. Charles Amaral Oliveira. Ele é anestesiologista, médico intervencionista da dor, com certificação pela Associação Médica Brasileira e membro do Departamento de Dor do Hospital Albert Einstein, referência não só em São Paulo, mas também em todo o Brasil. Charles, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre os tipos de dor crônica mais frequentes. Esclarecemos a dúvida, inclusive, de algumas telespectadoras. A enxaqueca entra no quadro de dor crônica e aí a gente recebeu a perguntinha sobre o reumatismo. Se você poderia explicar as causas, o que acontece e dicas para melhorar os sintomas. Reumatismo é bastante abrangente, mas é uma doença autoimune, ou seja, suas células do corpo estão te atacando e te machucando. São várias as doenças. Precisamos fazer alguns exames de sangue para ver que tipo de reumatismo e combater esse tipo de problema. Agora, a grande questão que tem que ser colocada pelo telespectador é uma questão emocional. Por que que células do seu corpo não estão reconhecendo as suas células? Por que que você está se boicotando? Por que que você está se agredindo? Eu acho que isso é uma questão que não se é colocada nos consultórios, mas que tem que ser questionada. Cada um de vocês que sofre isso aí. Mais uma perguntinha chegou para a gente. A Ana, ela é de Americana, Estado de São Paulo. Ela diz que tem fibromialgia há 16 anos, faz o uso de antidepressivo, relaxante muscular e analgésicos. Há alguns meses, ela consultou um médico, na esperança de que tivesse surgido algum tratamento inovador, alguma outra medicação que curasse o problema. E aí, o médico realmente passou para ela que não tem cura, que ela teria que continuar com os medicamentos que ela já estava fazendo uso. E aí, ela pergunta, junto com esse incômodo, tem o desânimo normal? Ela disse que entrou no período da menopausa. E ela queria alguma orientação, alguma palavra do senhor, doutor Charles, reforçando. Ela tem fibromialgia há 16 anos. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é a fibromialgia? Então, a fibromialgia acontece em sete mulheres para cada homem, incidência maior de 30 aos 50 anos, mas podemos ter pessoas mais jovens ou até mais velhas. Todos esses sintomas que ela falou, que é cansaço, falta de vontade de fazer as coisas, um sono ruim, pode ter problemas intestinais também, uma dor pelo corpo inteiro. Tudo isso aí constitui a fibromialgia. Agora, em relação à conduta, existe um tripé que tem que ser respeitado, que é atividade física regular, acompanhamento psicológico e medicações. Se você faz isso, esses três pontos, bastante envolvida, saindo da posição de passiva, ou seja, por favor, médico, resolva meu problema, não. Você partir para ser a pessoa principal nesse tratamento, as suas chances de recuperação elevam muito. É, Ernest, e conta para a gente, quais as mudanças que você percebeu a partir do diagnóstico e a partir das orientações? Você tinha o hábito de praticar atividade física e passou a praticar agora. Como é que foi essa mudança? É, eu me achei o saudável. Eu fazia uma hora e meia, corria mais ou menos, esporte, corria, e só não fortalecia a musculatura assim que precisava também. Pelo jeito, foi um excesso de impacto exatamente em cima total de sacro que provocou essa inflamação e foi o início do problema e... Desculpa. Você, então, já praticava atividade física e agora você faz, então, exercícios para fortalecer a musculatura. É, agora eu estou voltando, digamos, umas duas semanas para cá. Estou em condições, de novo, de poder andar. Então, comecei a andar até o meu trabalho mais ou menos uma hora a pé. Para mim, é uma glória. quem nem conseguiu andar, ouve, já foi uma glória, andar duas quadras, me achei o máximo depois, assim, por onde eu passei, que realmente achei que não vou conseguir mais voltar a andar, não vou conseguir... Bom, enfim. Então, hoje, a atividade que eu faço é andar e todo dia esse reforço em cima dessa musculatura que eu sei que deixei de trabalhar, para, talvez, criar condições... Esse é o caminho, né? Tirar a dor, fisioterapia, reforço muscular e vida para frente. Existem, doutor, técnicas e alternativas de tratamento, além da medicação, claro, sempre prescrita por um médico, por um profissional que entende do assunto e não a automedicação, que muitos brasileiros estão acostumados. Existem outras alternativas? você comentou a própria fisioterapia, de repente, algumas aplicações... Tatiana, eu acho que é o conjunto de todo mundo. É o paciente no centro e todas as especialidades conversando sobre aquele paciente ao mesmo tempo. Então, é o médico fazendo procedimentos como o do Ernest, procedimentos guiados para tirar a dor. É a psicóloga abordando a questão da ansiedade, da depressão. É a enfermeira da dor que sabe acolher muito bem esse paciente. É a fisioterapia de qualidade, fazendo um trabalho de fortalecimento, estabilização da coluna. Então, é a psiquiatra quando precisa, quando o paciente está muito deprimido. É todos juntos com o mesmo foco. É uma equipe multidisciplinar. Mais uma perguntinha chegou, doutor Charles. Veio da Alzira Matias. Obrigada pela participação, Alzira. Ela disse que o cunhado sofre de enxaqueca e na hora que ele tem a crise de enxaqueca, é uma dor muito forte, escurece a visão, ele tem enjoo e passa muito mal. Procurou um médico, foi feito exame de sangue, pelo que ela me disse aqui, ele só fez exame de sangue e aí o médico passou uma medicação. Melhorou um pouco a dor, mas ela diz aqui, vez ou outra, tem novamente as crises. Aí ela questiona, existe algum outro tipo de exame ou alguma coisa que ele possa fazer para melhorar as crises ou até mesmo para curar? Tem cura? Então, com um pouco de informação e sem o exame físico, pode ser realmente uma enxaqueca, mas podemos descartar, temos que descartar outras causas que não sejam da cabeça, extracranianas. Isso é um problema das facetas que estão aqui na coluna cervical, que pode dar uma dor de cabeça, pode ser diversos tipos de dor de cabeça que têm que ser abordados e a medicação, se a dor de cabeça é muito frequente, isso pode ser feito um tratamento preventivo, ou seja, uso de medicação regular, se as dores de cabeça não são tão frequentes, somente tratamentos durante as crises. Falar de dor de cabeça é bastante amplo, eu tenho um blog que chama www.mundosemdor.com.br ali você pode ter várias informações sobre dor de cabeça, é um blog sobre informações de dor. Perfeito. Nós recebemos aqui mais uma participação a Daniela de Neves Paulista, São Paulo. Tati, tenho dores de cabeça frequentes, já fiz exames na região craniana, ultrassonografia, que não apontaram nada, fiz radiografia da parte superior da coluna, que apontou ausência de costela cervical. Aí ela pergunta, o que significa essa ausência de costela cervical e pode ser ela a causa das minhas dores de cabeça frequentes? Tatiana, eu acho que tem alguma coisa incrível, não está muito bem explicado, porque na coluna, as costelas, elas só estão na coluna torácica, de T1 a T12. Então, na região cervical, não existe costela mesmo. então a ausência não é esperado ter costelas ali. Dani, daqui a pouco nós vamos divulgar os contatos do Dr. Charles, anote e entre em contato, dá uma olhadinha no seu exame e aí anota direitinho então o dado, a informação correta, quem sabe ele pode te orientar melhor. Isso a gente vai divulgar daqui a pouquinho. Mais uma perguntinha, chegou a Andréia, de Sumaré, São Paulo. Um beijo para você, Andréia. Tati, sinto muita dor próxima ao quadril, dói muito do lado direito e também esquerdo. Fui ao médico e ele disse que poderia ser os rins. Tirei raio-x da coluna e está um pouco torta, próxima do quadril. É coluna ou é problema nos rins? Sem exame é difícil, né, doutor, mas pela sua impressão aqui do e-mail. Se ela fala quadril e quadril eu penso essa região aqui, por favor, aí eu pensaria numa bursite trocantérica, uma dor nos músculos que faz a rotação do quadril. Aqui seria uma dor relacionada ao quadril e então a bursite trocantérica. Dor do rins é mais comum na região lombar e essa dor lombar também pode irradiar pela virilha pela região anterior daqui. Aí eu pensaria em dor renal. Perfeito. Eu vou pedir para nós divulgarmos então todos os contatos do doutor Charles Amaral Oliveira, reforçando, ele é anestesiologista, médico intervencionista da dor e é membro do departamento de dor do hospital Albert Einstein. Quero agradecer também a presença nessa tarde do Ernest François Keller que teve um problema de dor crônica, passou aí por um tratamento e hoje está voltando a ter uma vida normal, né, Ernest? Exatamente. A gente agradece a gentileza da presença, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.